Muito bem, amores meus, capítulo 10, tá? As alegrias da infância. Então, vamos lá. A infância é uma fase cheia de diversão e descobertas. Todo mundo foi criança um dia e muitas pessoas, mesmo já adultas, ainda se lembram das brincadeiras e da diversão dessa época. É preciso aproveitar. Só se é criança uma vez na vida. Que sentimentos a criança da imagem está transmitindo? Você gosta de ser criança? Por quê? O que você faz para aproveitar a sua infância? Vamos lá, página 10. Na página 10, a gente tem um texto chamado Mergulho Profundo, tá? Aí tem assim. Comunidade, que tem o Rio São Francisco no quintal, é a primeira parada da nossa viagem. Imagine ter um rio como o quintal. No quilombo da Lapinha, em Matias Cardoso, Minas Gerais, as crianças brincam, nadam, pescam, tomam banho e lavam roupa. No Rio São Francisco, mais conhecido como Velho Chico, se perguntar algo menino ou menina quem o ensinou a nadar, a resposta vem mais ou menos com aquela música do folclore, que diz que foram os peixinhos do mar. Aqui, foi a piaba que me ensinou a nadar. Brinca Tainara, Batista da Conceição XIII, que engoliu uma aos nove anos de idade. É tradição por lá as crianças engolirem um peixinho vivo que acabou de ser pescado no rio. Hora boa para pegar piabinhas é quando vão lavar a louça na beira do rio. Dá para pegar com peneira ou escorredor, diz Adriane de Oliveira, pais 13, que todo dia cruza o Velho Chico de Canoa para ir à escola. Assim como seus pais, as crianças respeitam o rio e suas águas valentes. Ele garante muitas vezes o sustento nas refeições e ainda alimenta o imaginário com seres encantados. Um deles é o caboclo d'água, um tanto temido pelas crianças. Jogar pedra no rio nunca, o caboclo, não gosta e se irrita, diz Paulo Henrique Batista da Conceição XIV. E como o caboclo é? Mal a pergunta chega ao fim e as crianças saem correndo na água. Dizem que ele vem pegar, não pode falar dele no rio, não moça. Avisa, Darkson, José de Oliveira Alves XII. Depois, longe do Velho Chico, vieram à tona as histórias. Tayane Batista da Conceição X, descreve o caboclo como bem moreninho e com o cabelo bem pretinho. Numa parte ele é peixe e na outra é gente. Beiradas do rio. Crianças e adultos do quilombo da Lapinha são vazanteiros, vivem das cheias dos vazantes do Velho Chico e plantam nas beiras dos rios, nas beiradas do rio. No lameiro bastante fértil, antes a maioria vivia na ilha da ressecada, da ressaca, que ficava coberta de água na época da cheia. Quando dava cheia no rio, a gente carregava tudo. Coisas da casa, alimentos e animais para a terra firme. Ficava lá até a água baixar, conta Isabel de Souza Mota, 55, quilombola. Pessoa nascida em quilombos, que são comunidades originalmente formadas por africanos escravizados no Brasil. Debaixo do umbuzeiro, turma forma a roda para batucar. A tardezinha debaixo do umbuzeiro, o som do tambor funciona como um chamado no quilombo da Lapinha. É a hora do batuque. Chegam as mulheres com saias raldadas e os homens com tambores. As crianças largam as brincadeiras como jogar gudinhas de barro, parecidas como bolinhas de gude. Todos formam uma roda. Aos pares, adultos ou crianças, entram para sambar. Enquanto os outros tocam, cantam e batem palmas. Manuel da Conceição Neto, conhecido como Maneloyão, que ali toda criança é batizada no batuque e na roda. Olha, mais ou menos assim, pessoal. Então, agora a gente vai para a interpretação escrita. Onde fica localizado o quilombo da Lapinha? Fica localizado as margens do rio São Francisco, na cidade de Matias Cardoso, em Minas Gerais. Contorre na reportagem o que as crianças costumam fazer no rio São Francisco. Vamos contornar. Olha só o que tem aqui. Brincam, nadam, pescam, tomam banho, lavam roupa. De acordo com o rio São Francisco é conhecido. Contou a resposta correta. Velho Chico. De acordo com as crianças entrevistadas, quem as ensinou a nadar? Um peixinho chamado piaba. Que tradição há na região envolvendo o peixe piaba? As crianças engolem o peixinho vivo que acabou de ser pescado. Qual é o ser encantado citado na reportagem? O caboclo d'água, que é um moreninho, com o cabelo bem pretinho. Uma parte dele é peixe e a outra é gente. De acordo com a reportagem, por que as pessoas que moram no quilombo da Lapinha são conhecidas como vazanteiros? Porque elas vivem das cheias dos vazantes do rio e plantam na beirada dele, onde a terra é fértil. Oito. O que acontece a tardezinha no quilombo da Lapinha? Homens, mulheres e crianças se reúnem debaixo de um buzeiro para batucar. Nove. Enumere os itens a seguir de acordo com a legenda, indicando os elementos que compõem a reportagem linda. 1. Título da reportagem, 2. Linha fina, 3. Intertítulos. Mergulho profundo, título da reportagem, beiradas do rio, debaixo de um buzeiro, turma, forma roda para batucar. Intertítulos. Comunidade, que tem Rio São Francisco no quintal, é a primeira parada da nossa viagem, linha fina. 10. Onde essa reportagem foi publicada? Foi publicada na Folha de São Paulo, no suplemento Folhinha. 11. Qual é a finalidade de reportagem como essa que você leu? As reportagens têm como finalidade mostrar e informar acontecimentos reais. A reportagem estudada nesta sessão, por exemplo, mostra a vida de uma criança que mora à beira de um rio. A reportagem é um texto jornalístico que tem como objetivo apresentar ao leitor informações sobre um assunto específico. A reportagem geralmente apresenta título, linha fina e pode ser dividida em intertítulos, além de apresentar falas de pessoas entrevistadas, fotografias e outras imagens. As reportagens podem ser vinculadas em jornais e revistas, na internet, no rádio e na TV. Vamos lá, o estudo da língua, o uso da vírgula na página 15. Então, leia abaixo a quarta capa de um livro. Pilar, mal pode imaginar que está prestes a embarcar na maior aventura. Quando seu avô parte para a Grécia, ela vai atrás dele. Com seu gatinho samba, vivem grandes momentos ao lado de personagens da mitologia grega, como Pegasus, o único cavalo ao lado do mundo, Midas, o ambicioso rei quem transforma tudo em ouro, Hércules, o mais forte dos homens e Zeus, o deus dos deuses. Viajando por mitos e lendas, Pilar descobre com os amigos, Breno e Helena, alguns dos maiores mistérios da vida. Anota tudo em seu diário. Agora, você vai poder saber os detalhes dessa viagem inesquecível. E se quiser acompanhar o dia a dia de Pilar, acesse aí, aqui está o link, tá? Você se interessou por conhecer o que aconteceu na viagem de Pilar? Por quê? Resposta é pessoal, pessoas, pessoas do meu Brasil. Vamos lá? B, releia os seguintes trechos da quarta capa. A, Pegas, o único cavalo ao lado do mundo. B, Midas, o ambicioso rei que transforma tudo em ouro. Analise a função da vírgula nos trechos acima. Separar itens de uma enumeração. Introduzir uma explicação sobre algo já citado no texto. Separar uma expressão que indica um chamamento. Então, introduzir uma explicação sobre algo já citado no texto. C, identifique no texto, a quarta capa, outro trecho em que a vírgula tem a mesma função nos trechos apresentados no item B. Então, é Hércules o mais forte dos homens e o Deus dos deuses. Dois, Milena, quais são os brinquedos preferidos? Seus brinquedos preferidos? Bola, carrinho, quebra-cabeça, boneca e dominó. A, em qual das falas a vírgula foi empregada para separar a expressão que indica o chamamento? Na fala, o menino, Milena, quais são os seus brinquedos preferidos? Bem, em qual das falas a vírgula foi empregada para separar itens de uma enumeração? Na fala da menina, bola, carrinho, quebra-cabeça, boneca e dominó. A vírgula é um sinal de pontuação que pode ser empregado para separar um termo que indica uma explicação ou um esclarecimento. Eduardo, meu irmão, gosta de ler. Separar itens em uma enumeração. Vi uma foca, uma garça, um pinguim e um albatroz. Isolar um termo que indica um chamamento. Karina, vamos correr. Atividades, né? A gente tem a primeira questão, tem assim. Observe o emprego da vírgula nas frases a seguir. Mãe, você poderia me ajudar nessa tarefa? Juliana, pratica vôlei, basquete, futebol, tênis e corrida. Camila, esposa de Marcos, é professora. Agora, pinte os quadrinhos acima com as cores correspondentes à função da vírgula. Azul, separar itens de enumeração. Vermelho, introduzir uma explicação. Verde, separar um termo que indica um chamamento. Então, qual é a sequência? Verde, azul e vermelho. Dois, empregue a vírgula corretamente nas frases a seguir. A, meu filho, vírgula, o que vamos fazer domingo? B, comprei lápis, vírgula, apontador, vírgula, borracha, vírgula, canoita e tesoura. C, Lúcia, vírgula, minha vizinha, vírgula, está dando uma festa. Certo, meus amores? Por hoje é só. Amanhã nós temos aula de história, tá bom? Um beijo!